Olá, sou Bruna Ladeira, com as últimas da campanha eleitoral americana. Num editorial no Business Insider, o jogador de basquete LeBron James dá o seu apoio a Hillary Clinton, dizendo que ela irá construir sobre o legado do presidente Barack Obama. Este nativo de Ohio deu seu apoio um dia antes de Clinton voltar à campanha no estado, onde falará nas cidades de Akron e Toledo. Segundo a Bloomberg, a retórica de Donald Trump contra os mexicanos funcionou a favor dos mexicanos. Antes de Trump anunciar a sua candidatura, o dólar valia 15 pesos. Hoje, vale 19 pesos, o que significa que os imigrantes mexicanos estão enviando mais dinheiro do que antes. Outros fatores afetaram a desvalorização do peso, mas a campanha Trump é um importante fator. A sondagem do Politico Morning Consult dá a Hillary Clinton uma vantagem de 7 pontos sobre Donald Trump, 46 a 39. Mesmo numa corrida A4, incluindo candidatos de terceiros partidos, Clinton continua com 6 pontos de vantagem. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco.